O tempo vai, o tempo, como a vida e o mar O mundo dá o que o mundo dá A liberdade e o luar E o dia O céu não nasce azul Não, e o pássaro voou Deixem que esta mão se bota por mim Já não há razão para que meta seja assim Não é a dor que é cruel É o amor que rasga a pele e grita Sente o meu corpo junto ao teu amarelo Sente o meu rosto junto ao teu amarelo Sente o meu rosto junto ao teu amarelo Fisooky amarelo Que não shabam Estre o meu rosto junto ao teu amarelo Sente o meu rosto junto ao teu amarelo Fis Lauride Amém.